Desta canção, queremos Deus, e que Maria traga pra cada um de nós, leve para os nossos lares a presença de Jesus Cristo. Ao Pai Supremo, ao Refeitor, sou bom da fé e sensato. Pegue-se o pão contra o Senhor, da nossa fé, oh Virgem, da nossa fé. Você que está aqui, pregação do Senhor, a obra do abençoar. Queremos Deus, que é nosso rei, queremos Deus, que é nosso coração. Queremos Deus, que é nosso rei, queremos Deus, que é nosso coração. Queremos Deus, que é nosso rei, que é nosso rei, que é nosso rei, que é nosso rei. Queremos Deus, que é nosso rei, que é nosso pai. Queremos Deus, que é nosso rei, que é nosso rei, que é nosso rei, que é nosso rei. Ver a igreja, que é nosso rei, que é nosso rei, que é nosso rei. Queremos Deus, que é nosso rei Queremos Deus, que é nosso pai